A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a SEJUSP, informou que dois detentos fugiram do presídio de Piuí enquanto trabalhavam em um galpão. Eles conseguiram acessar a horta, situada nos fundos da unidade prisional, e fugiram. Em nota, a SEJUSP informou que os fugitivos são João de Oliveira Geraldo, de 22 anos, e Esmael Antônio da Silva, de 39 anos. Ainda de acordo com a Secretaria, uma equipe de segurança foi acionada para checagem no perímetro do presídio, porém, os presos não foram encontrados. A direção do presídio de Piuí abriu um procedimento de investigação para apurar o ocorrido. As forças de segurança pedem que qualquer informação sobre o paradeiro dos foragidos pode ser repassada de maneira sigilosa através do disco e denúncia pelo 181, ou então na Polícia Militar, através do 190. A SEJUSP reforça que a sua identidade não será revelada ao passar qualquer informação. A SEJUSP reforça que o Piuí abriu um procedimento de investigação. A SEJUSP reforça que o Piuí abriu um procedimento de investigação. A SEJUSP reforça que o Piuí abriu um procedimento de investigação. A SEJUSP reforça que o Piuí abriu um procedimento de investigação. A SEJUSP reforça que o Piuí abriu um procedimento de investigação.